Abertura 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 claw Pegu Que Tá Sua Sobrada Abertura Lá Metro Sal They Sal Al Senhor Sal Sal Espére Al Senhor your Sal Al Al Pre Vamos lá pessoal, bom dia, bom dia snipers, vamos lá, vamos começar o dia quente hoje, hoje é um dia bastante intenso, hoje nós vamos falar sobre uma coisa mais importante da vida de vocês, que é sobre vendas, vamos dissipar todo o mal que existe na cabeça de vocês sobre vendas, mostrar que é uma coisa extremamente simplista de ser feita, e mais do que isso, entender que sem a venda nada existe, tudo na vida começa com a venda, um país próspero tem vendas, uma empresa próspera tem vendas, um profissional liberal tem vendas, se você não vende, você não consegue, principalmente na área do coaching, você viver a sua missão, então por isso, na verdade, antes de ser coach nós somos vendedores. Mas para começar o dia de hoje, eu gostaria de perguntar, por que valeu a pena o dia de ontem? Lembrando que nós estamos no live, num treinamento chamado Sniper, um grupo seletíssimo de pessoas aqui dentro, que estão aprendendo como captar, como atrair clientes, vender, fazer marketing, e principalmente fazer o delivery de forma apropriada, não apenas para ter um cliente uma vez, mas ter clientes para o resto da vida. Vamos lá, vamos ver a expectativa deles, como foi o dia de ontem, por que valeu a pena o dia de ontem, pessoal? Valeu a pena, porque eu acredito que a gente conseguiu alavancar tanto o nosso negócio, e a gente economizou uns 3, 4, 5 anos do nosso negócio batendo a cabeça e não conseguindo prosperar com o que a gente aprendeu ontem, com as técnicas, com o conhecimento, com aquilo que daqui a pouco vocês passaram aqui na sociedade nesses 20 anos de dificuldade, e hoje a gente está conseguindo atalhar muito mais rápido, e isso não tem preço. Que bom que não tem, sempre tem. Sempre tem preço. Pode falar um pouco mais. Vamos lá. Bom dia. Para mim valeu muito a pena, por conhecer algumas estratégias que eu estava criando de forma errada, e fazer essa conversão de curso para melhorar o fichamento, principalmente mostrar mais resultado para o cliente, para ser matador na venda. Ótimo. O que mais? Vamos lá. Eu já vou começar com o pé direito. Eu já não vou cometer tanto isso. Se Deus quiser, eu já vou botar a bronca e já vou sair com o pé direito. E vale a pena. Eu aprendi que existe até... A venda é realmente o primeiro passo. Então, o que dizer? Bem feito. Bem dado. Ótimo. O que mais? O que valeu a pena para você? O que valeu a pena para você? Novas estratégias, novas formas de pensar, mudança de mindset, né? E realmente aprender com quem já sabe. O que já fez muito e... Vendas é técnico. Não é só querer sair vendendo, não. É técnico. Valeu muita pena. O que mais? Sim, meu bem. Foco na meta e em metas extraordinárias. Pela qualificação do SUSPECT e mirando exatamente o que eu quero para o meu negócio. Ótimo. Sim. Não é exagero nenhum dizer que ontem, em 12 horas de treinamento, tenho certeza que todos nós podemos alavancar o nosso negócio há alguns anos aí. com tamanha profundidade em termos de estratégias, de metodologia. E está só começando. Só o primeiro dia. Exatamente. Então, estou muito motivada com o que vem pela frente. Está interessante o ensinamento? Muito. Está desafiador? Muito. Recomendaria? Totalmente. Pagaria o dobro? Pagaria. Ótimo. Não é isso que a gente vai cobrar, mas pagaria. É um programa que eu indico para qualquer coach que queira realmente alavancar o seu negócio com um método que já está validado aí pela maior empresa de coach do mundo, né? Que bom. Ótimo. Sim, meu bem, vai. Valeu a pena porque foi importante para entender o processo de vendas e perceber que o resultado do nosso negócio, ele depende do nosso esforço, do nosso empenho e que isso está diretamente ligado ao conhecimento que a gente tem sobre vendas e que esse conhecimento, ele realmente a gente adquire aqui, porque as técnicas, as estratégias, a forma como que todo assunto é abordado faz toda a diferença. Realmente agrega valor. Valeu muito a pena. Que bom. Que bom. Sim. Valeu a pena ontem porque realmente a gente conseguiu otimizar todos os nossos recursos que a gente tem para realmente alavancar o resultado e dobrar aí o faturamento. Ótimo, que bom. Bom, sim. Além de tudo que os nossos colegas já falaram aqui, o que valeu a pena também é estar presente com o time de Masters que tem aqui e a possibilidade de troca também. Ontem a experiência das conversas que eu tive com o meu colega, com o André também. Eu percebo que você tem, além de expandir o WhatsApp, você amplia muito mais a visão para modificar as estratégias que estão sendo utilizadas. Com todas as ferramentas, o conhecimento e esse know-how que a sociedade já tem agregado com o time que está aqui dentro, a certeza de você ir para o mercado com muito mais força, com muito mais potência, é certeiro. Ótimo. Ontem vocês também aprenderam, não só vendas, a gente está aprendendo várias coisas que compõem o processo de venda. Hoje a gente vai aprender sobre o momento da venda. Mas ontem nós também apresentamos para vocês os produtos que nós disponibilizamos para vocês para que vocês possam prosperar de forma rápida. E vocês estudaram, não muito a fundo, estudaram 60% dos produtos, 50% dos produtos, e vão estudar muito mais no último dia. A pergunta é, qual é o valor de você sair daqui com todo esse portfólio para oferecer para o seu cliente? E aí vem a tarefa de vocês, que é estudar um pouco mais sobre os produtos. O que vocês perceberam ao analisar os produtos que vocês recebem? Bom, eu não tinha ideia do que efetivamente eu tinha adquirido, né? Então, ao perceber a riqueza do material e as vertentes que eu posso estar trabalhando na empresa, isso me deixou extremamente entusiasmada. Eu já visualizei N oportunidades, porque é um portfólio muito rico, com várias opções de trabalho com eles. Ótimo, o que mais? É um portfólio realmente de soluções poderosas, porque a metodologia, a forma como está apresentado todo o conteúdo, faz muita diferença. Principalmente porque a gente vê nas escolas aí afora muita teoria. E lá dentro do portfólio, todos os produtos, de forma muito prática. O quê? Por quê? Como fazer? Então, é uma metodologia fantástica. Ótimo. Faz toda a diferença. Que bom. Sim, também. É um portfólio totalmente diferenciado, que você pega realmente são 50 anos de estudo do Brian, mais 20 da sociedade, e que traz realmente uma forma de você trabalhar a cada área da empresa, de uma forma de otimizar o recurso e trazer o resultado muito rápido para o cliente. Porque ele é totalmente prático. Ótimo. Nós vamos, eu estou falando isso, também para vocês entenderem o bloco. Ótimo. O produto é um negócio que é difícil você fazer, é um negócio que exige muito tempo. Só, nessa questão, vocês ganharam 10, 15 reais. Fácil. Vocês entendem isso. O processo da venda, ele se torna muito mais fácil quando você entrega algo palpável para o seu cliente, é isso que nós oferecemos para vocês, não apenas vender serviço. Com o produto que nós estamos oferecendo para vocês, vocês alinham duas coisas extremamente importantes, que é o desenvolvimento de competências e skills, e mais as estratégias que vocês possuem como coach. Então, é importante quanto isso, se eu entregasse tudo isso para vocês, seria uma coisa. Mas estudar os detalhes do produto te dá pronto as características únicas, os benefícios. Vocês estudaram aquelas folhinhas? Sim. Quanto tempo vocês demorariam para fazer só aquilo, essas folhinhas? Vamos lá. Um tempo absurdo. E a gente, aprofundando no portfólio, a gente vê realmente que a gente tem uma mina de ouro nas mãos, com soluções que atendem qualquer empresa, de micro a grandes, para todos os níveis organizacionais. Então, a gente percebe que realmente a gente tem ferramentas poderosas poderosas para inserir no nosso mercado e viver de coaching efetivamente. Que bom. Sim, Luiz. Meu sentimento é exatamente igual a quando eu fiz meu primeiro PPC. Estou saindo daqui com um produto de baixo braço, com um método testado, validado, e é só aplicar. Acho que isso é fantástico. Vocês estão no primeiro dia, hein? Vamos lá, o microfone aqui, para a gente mesmo. Sim. Não é à toa que a gente fala para o clínico que a gente garante o resultado. A gente garante o resultado. É. É muito forte. É muito forte. Não tem como ter resultado. Exatamente. O material é muito congente. A metodologia científica todo um estudo por trás, e lógico que é a nossa expertise. Bora. Bastante. Mas é muito forte. E não é teoria. Não é. Nós garantimos o resultado. Que bom, sim. Ele dá uma riqueza material. E toda essa abordagem do agosto que você tem que... O jeito que não vai estar trabalhando com criança, é com adulto. O jeito que tem urgência e solução. Ele não está no fim de muito papo. Ele quer ver isso correr e aumentar, faturar mesmo, duplicar e tal. Então, para mim, é muito bom falar do que eu conheço, do que eu acredito, do que eu gosto. É mais fácil vender. Desculpa a expressão, mas dá tensão em vender. Chegar lá e, ó, vou vender. Eu chego e fecho. E é o que eu falei dos seus princípios de uma boa venda, né? Você tem que ser um bom técnico, você tem que acreditar no produto, você tem que acreditar na empresa. Se falhar isso, na verdade, o que você está oferecendo, você não tem a certeza, e aí você começa a fazer uma venda meio empurrada. Quando você tem os três conjuntos, você fala, meu, o que a gente entrega, não é uma venda, o que a gente entrega é resultado. Então, eu vou fazer o bem para você. Vou adicionar valor significativo. Bom, ok, o dia hoje é intenso. Para você que está no nosso live, apenas um gostinho para você. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, entra no nosso site, www.thecoachpraempreendedor.com.br ou simplesmente depara.com.br e faça parte desse grupo seleto de pessoas. Vamos ver aqui, ó. Nós temos executivos, ex-empresários, um grupo extremamente seleto de pessoas aqui, de vários estados. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Quem é de... Vamos lá. São Paulo? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, por lugar? Araraquara. Araraquara. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Belém do Pará. Belém do Pará. Minas Gerais, Montes Claros. Minas Gerais, Montes Claros. Itapeva. Pô, teve que terremoto lá, não foi? Sim. Esse cara ficava com a gente do Sniper. Agora não aguenta. Depois, sentando o Sniper, que o Láterra vai ter o nome de todo. Aqui ainda mais tem. Itapeva. Itapeva. Um abraço. Até o próximo encontro. Lembre-se, vivem intensamente. Valeu.